O secretário do Departamento de Saúde Ambiental e o Ministério do Saúde José Muniz está declarando que está em quarentena toda sexta semana. Já explica que o ocupante de ciranebê-lau quarentena-hamutu, o risco de transmissão de covid-19, e o objeto de ciranebê-la-uza-hamutu, também o processo de desinfecção do vírus. O vírus coronaví-la-uza-hamutu, o vírus coronaví-la-uza-hamutu, e o vírus coronaví-la-uza-hamutu, precisa ter desinfecção do vírus coronaví-la-uza-hamutu. Para que o vírus coronaví-la-uza-hamutu, se cuidem de que está bem, ou se não for, automaticamente o vírus não se mata. Em meio que o vírus coronaví-la-uza-hamutu. Nós temos a quarentena-shirana-hamutu, que estabeleceram temporariamente. Quando usamos líquidos de desinfecção, nós vamos reduzir para o objeto ciranebê-la. Nós temos o objeto ciranebê-la-uza-hamutu, e nós vamos reduzir para o objeto ciranebê-la-uza-hamutu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL